E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tá falando aqui é o CG Games. Hoje vamos estar apresentando finalmente aí, Today of Steel. Não é assim né galera, vamos ver se ele vai abrir, o servidor já abriu galera, eu trouxe agora porque de manhã ele não estava disponível. Mas tipo, vamos ver agora se ele está disponível aqui o servidor pra gente ir jogando aí galera, beleza? Então vamos lá, deixa aquele like e se inscreva galera, pode baixar o jogo, o jogo vai estar na lição do vídeo pra quem quiser baixar aí o jogo, beleza pessoal? Então vamos lá, curtir o gameplay e se inscreva no canal e vamos que vamos galera. Galera se você quiser pode criar uma conta aí, beleza? Eu não criei conta porque quando sai na oficial na Google Play Store, realmente ele vai sair. Galera, já que eu já criei meu perfil, beleza? Então vamos lá. Aí tá eu com a mina que eu já tenho escondido. Então vamos lá, olha só velho, o jogo tá bacana. Galera, eu não metei o gráfico ainda, beleza? O jogo não deu no biro, aqui é só o tutorial. É, tá de boa velho, o mano não mata ninguém mano, você é louco. Foda galera, aqui tá em chinês o jogo galera, o jogo tá rodando perfeitamente aí no Moto G5S plan, você pode ver ó, leve leve. Pelo menos no gráfico que esse gráfico aqui tá. Mata velho. Vai arrumando velho, essa arma aqui é foda hein. Caraca mano, zumbi velho. Atira velho. Meu Deus. Essa arma é muito ruim de mira velho. Caraca mano, minha munição acabou hein. Cê é doido cara. Acho que vai morrer velho. Nossa velho, pelo menos aqui no gráfico assim do jogo galera, não tá lá aquelas coisas né. É, pelo menos o jogo tá pegando velho. Foda hein. A gente já tá aqui ó. Vamos pegar aqui as coisas. Cara, eu tava muito afim de jogar esse jogo aí, o gráfico é incrível galera. Cê é doido mano. Vamos pegar isso aqui. Ok. É pra deslizar. Carregando. Deve ser alguma coisa. Ele tá deslizando nosso perfil. Pronto. Tá deslizando. O jogo já salvou o nosso perfil galera. Então vamos lá. Caramba, vamos jogar assim. O jogo tá com uma pegada muito bacana galera. Aí deve ser comida, vida. Ó, pegar uma mochilinha aqui já. Pronto, e nós deve ser ir galera. É galera, o gráfico não tá no máximo ainda, mas de boa mano. Vamos aqui né. Depois a gente vê aí se o gráfico roda no máximo. Não sei pra onde é pra gente ir. Aqui deve ser pra gente olhar a vida. Ah tá, vamos ter que se curar. Ah, pra gente voltar. Vamos lá galera. Esse jogo é um velho, jogo foda demais galera. Olha só, tem mais zumbi ali ó. Vamos lá. Como é que é? Ixi, tá meio deus. Eu tô sem arma hein. O cara tem que me proteger mano. Eu tô sem arma. Isso é foda hein. Vamos lá galera. Seguir o velho aqui. Gostei ele rapidinho pra gente fazer alguma coisa. Eu vou aqui falar com ele. Ok, velho. Eita, meu deus. Galera, se quiser que eu trago umas férias desse jogo aí mano. Vamos deixar aquele like e se inscrever aí que vai tá ajudando por demais. Vamos aqui selecionar. Deixa eu botar esse negócio aqui mais pra cima galera. Pra não atrapalhar. Então vamos lá. Espera aí. Eita, agora eu vou pegar mais direito. Pronto. Pra fazer mais alguma coisa? Ah, pra vir pra cá. Aqui deve ser pra gente se curar essas ervas galera. Acho que eu não engano. Deve ser isso. Agora aqui a gente vai usar a picareta. Vamos lá. A cara não pegou muito bem não. Aí sim. Agora vamos lá galera. Caraca, vem na maju que tá muito bom galera. Galera, recomendo você tá baixando o jogo aí. Eu acho que já tá liberado esse vídeo aqui. Tá ensinando como é. Pra gente vir aqui. Vamos craftar alguma coisa. Vamos fazer a faquinha galera. Boa. Isso é isso. Agora vamos fazer a equipe pro velho. A gente pode usar a faquinha daqui a algum momento. Estiloso demais aí. Gostei galera. O jogo tá com uma pegada muito boa velho. Mas galera não tá disponível na Play Store, beleza? Mas se você consegue globalmente vai estar saindo na Play Store brasileira. Já saiu para André. Vamos pra jogar. Tô jogando aqui de boa no Moto G5S de planos. Apareceu outro cachorro ali velho. O bugando mano. A gente... Galera, o cachorro também é importante hein. Muito importante o cachorro galera. Beleza? Não se esqueça. O cachorro é muito importante aí. Pra coisar. Cadê velho? E aí cachorro? Pra que você quer mostrar pra gente? Ok cachorro. Você tá pedindo isso? Vamos lá. Ó. Acho que é pra gente voltar pro velho. Que ali tem uma escada. E a gente vai pra lá. Vamos usar até a faquinha aqui já. Pronto. Se o zumbi vir a gente ataca galera. Tchau, 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 tchau. Muito foda galera isso aí. Não se esqueça de compartilhar o like e se inscrever. Beleza? Que vai estar ajudando o pôr demais o canal. Seja games mais com DTE. Tens que esqueci até o nome do jogo mano. Você é louco. Olha só isso. Você é louco mano. Muito show gráfico. E já tá subindo. Pra ir pra onde é? Pra ir pra cá. Não abre essa porta mano. O que é pra fazer aqui? Como é que é pra fazer? Cara, em chinês é... Ah, mas pega alguma coisa aqui, ó. Eu não tava vendo. Pega aí. Fica, tô tomando dano, véi. Tô tomando dano. Já matei um zumbi. Corre mano. É pra pular galera. É pra pular. Eita, meu Deus. Cara, perdi muita vida. Caraca mano. Perdi vida onde é, hein galera? Você é doido mano. Olha o bichão que apareceu, véi. Você é louco. Mano, ele aqui saiu do tutorial do jogo. Beleza, gente. A gente tá ainda liberado ele não. Beleza? Cara, eu vou atrás de outro vídeo. Desse jogo aqui. É foda demais, véi. Vaza mano. Corre. Corre cachorro. Caraca mano. Você é doido. O bichão é gigante, véi. Olha o bichão lá, véi. Fala aqui com o véio. Que bicho, hein galera? O jogo tá insano. Muito show de bola, véi. Vamos lá. Ele tá pedindo ali pra gente fazer. Fazer a missão aqui. Cadê? Cadê o véio? Tem que ficar de hoje é vivo nesse véio, galera. Porque se a gente perder ele, aí já era, véi. Você tá ligado? Olha, tem um humano aqui, mano. O que é pra fazer? Pra matar, será? Vamos conversar com eles. Espera aí. Ameaçar. A gente tem que matar, né? É isso. Desciso por causa aqui, tipo, mano. Tá mandando a gente conversar com esse cara. O cara não sabe de nada, véi. Mata, véi. A gente vai morrer, véi. Caraca, véi. Você que é doido? A gente corre e morre, galera. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Se eu tenho um bandagem, véi. Não é que não, mano. Nem na mochila. Pra eu me curar, véi. Galera, por enquanto, eu não sei mexer muito bem nisso aqui, véi. Mas... Pra fazer o quê? Pra falar com o véio? Falar com esse coroa aqui. Cara, eu acho que esse cara era um motorista. Pra ir pra onde? Aqui. Acho que é a nossa primeira arma, né, galera? Hum, de boa, mano. Ganhei uma arma, hein? É, de boa. Já ganhei uma... A nossa primeira arma aqui. Espera aí. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Munição, não, não. É o material. Legal. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Já tem uma 12. De boa. Carregada. A rádio. Acho que vão pedir ajuda, ó. Não sei o que é isso aqui. Olá, galerinha. Beleza? Oi, 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 oi. Acho que não sei. Ninguém vai entender nada aí, galera. Muito foda, hein? É pra usar o rádio? Eu já usei, não. O que é pra fazer? Olá, olá, olá. Eu acho que deve ser assim. E aí, galerinha? Não sei, velho. Não dá pra entender esse negócio aqui, não. Muito doido, velho. Ainda é pra fazer alguma coisa no rádio, agora eu não sei o que, mano. Caras, cara, se eu souber aqui, mano, é complicado, hein? Ainda não pedi pra fazer isso. Não vou fazer. Esse é alguma coisa aqui no rádio, galera. Oi, aqui, ó. Aqui é o CG Games. Eu vou botar assim, galera. CG. Agora eu tô mandando errado, né? Peraí. Oi, galera. Descei isso. Beleza? Acho que é, né? Eu não sei. Muito bem. Tá mandando a gente fazer um negócio aqui, velho. Eu não sei o que é. A gente já foi aqui, né? Aqui, o avião aqui vai consertar. Olha que descei pra gente construir, galera. O negócio aqui. Vamos construir aqui, rapidinho. Descei esse negócio aqui. Descei pra construir. Vamos lá. Vamos lá. Então, descei isso. É, descei isso. Não, é isso. Ó, dá pra gente botar aqui, ó. Pronto. Caraca, mano. É bem feito, hein? E o outro? O outro deve ser o meu aqui, ó. Agora sim. Acho que já vim zumbi, galera. A gente tem que matar, mano. E a gente construiu o trem, velho. Já vim zumbi, galera. Vamos lá. Caceta, mas a gente construiu um monte, velho. Caramba, eu sou muito ruim de tiro, velho. Pronto, já foi. Perigo, quando acerta o avião lá, a gente vai matar esse zumbi, galera. Tem uma coisa pra lutear no zumbi? Não. Perigo, quando acerta o avião lá, a gente protege aqui o lugar. Nossa, mano. Eu não estou nem acreditando que eu estou jogando esse jogo. Assim, não é totalmente mundo aberto, mas é mundo aberto, ok, galera? Jogo com missão, com história muito bacana. Ainda não acabou o tio aí. Cara, tio demora, hein? Já vim mais. Vamos lá. Deixa eu cair fora daqui, velho. Enquanto a gente não vai cair fora daqui nem a pau, galera. Vocês sabem, né? Enquanto vai acontecer muita coisa. Essa dose aqui é muito estilosa, mano. Vai, cai fora, mano. Já estou sem bala. Esse pulinho é muito genial. Cai fora. Olha aí o bicho, mano. Ele vai pegar a gente, galera. Com certeza, galera. Meu Deus, velho. A gente sabia, velho. O velho morreu. Eu acho que não morreu, não. Não sei. Acho que não. A gente está tão vivo ainda. E o nosso cachorro também, galera. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser bem grande aí, velho. Nossa, o primeiro do tutorial. Não quer fazer vídeo pequeno, não. Eu quero trazer uma série para vocês desse jogo, beleza? Vamos correr aqui. Vamos lá. Não sei se eu trago uma live, mas... Deixa eu ver aí. Opa. Essa frutinha sempre é boa, galera. É boa que ela está ensinando a gente qual é a fruta certa para a gente pegar, né? Então, já sabe, galera. E é bom que ela está ensinando a gente aqui muita coisa. Esse pulinho é muito massa, mano. É só isso. Você é doido. Ó, mais frutinha aqui. Vamos pegar. Com certeza a gente vai precisar. Então, vamos lá. O que é que eu estou fazendo, velho? Nessa casa. Ok, velho. Aqui é para a gente construir alguma coisa. A porta, né? A janela. Oh. Vamos botar assim. Vamos botar assim. Tipo, um, dois, três, quatro. A lacinha é mais fácil. O que é que eu estou fazendo aqui, velho? Ah, para ajeitar. Agora é bem interessante. A gente não tem tanta madeira, mano. Mas, tipo, vamos aqui no negócio da vida, galera. A gente não tem cor de vida, não, hein? Caceta, mano. Foda que está tudo em chinês aqui. Não entendo nada. É foda isso, galera. Vamos sair para fora aqui. O que é para fazer? É para seguir o cachorro. Vamos pegar aqui mais. Aqui tem essa frutinha. Dá para a gente comer, né? Vamos comer aqui, galera. Para isso que sobe na sua vida. É bom a gente estar comendo esse jogo, galera. Porque é bom a gente ficar passando fome e a gente não morre, beleza? Vamos lá. O que é para fazer aqui, velho? Sério, velho. Que você veio de lá. Caraca, velho. Você é foda, hein? Me deu um negócio aqui. O que é que você acha? Uma coisa boa. É coisa boa. Ok. É coisa boa mesmo. Comida, essas coisas, galera. Isso é bom. Tá lá para cima de novo, velho. Isso é doido. Ela não corre. Só corre desse tanto, né, galera? Ela ainda está desbloqueada muitas coisas aqui, cara. Eu quero que é um tutorial, ok? Então vamos lá. Eu sei que não dá para fazer tutorial todo aqui. Eu sei que com certeza não vai dar para fazer, mano. Eu tenho um puto vídeo ainda. Mas o que faz de boa? O que é que é para subir lá em cima, mano? Vamos ver o que é que é para fazer aqui. A gente vai gravitar o que aqui, velho? Opa. Para a gente fazer errado aqui. Cara, a carfitagem desse jogo aqui é insano, velho. Muito bonita a carfitagem, galera. Agora aqui é para fazer o quê? Vamos ver. Isso aí. Só quer efeitar a casa com talbinha, hein? Caraca, mano. Calma aí. Acho que aqui não vai ser a nossa base ainda. Mas aqui já está ensinando como a gente pode construir a nossa base. Essas coisas aqui, galera. Pronto. Para botar mais uma onde, velho? Para botar onde? Não tem mais onde botar. Olha só. Ela contutiu. Cara, a gente tem que botar o nome. O nome do nosso cachorro vai ser Pitoco. E o nome dela vai ser Ana. Beleza? Para ficar mais interessante. Ana e Pitoco. Uma mega aventura. Apocalipse zumbi. Beleza, pessoal? É, velho. O jogo está com uma pegada bacana. O que é para a gente fazer aqui agora? Acho que deve ser para construir... Cadê, mano? Não. É para construir um bagulho aqui, mano. Deve ser para construir aquele negócio de cerquinho, né? Onde é que está ele? Tem muito espaço aqui. É um negócio para a gente construir, galera. Aqui. Agora, cadê, velho? Vamos pegar mais madeira. Para ver se a gente... Deve ser mais falta de madeira, galera. Vamos lá. Se não aparecer ainda, deve ser falta de madeira mesmo. Grafeitando, grafeitando. Pronto. Meu Deus. O gelo aqui. Depois a gente tem esse controle do controle aqui, galera. Beleza? Vamos ver aqui. Tem mais madeirinha. Pegar o último pé de pau aqui, galera. Essa mochila cabe muita coisa, hein? Apesar que ela é um mochila neve pequena. Mas cabe muita coisa ainda nela, galera. Deve ser isso agora. Deve aparecer, mano. Apareceu nada, mano. Olha o que é para o cara feitar aqui. As coisas da minha aqui... Eu caçando, galera. Eu sou foda. Vou fazer dois... Ah, já é dois. É feito. Ele aparece aqui. Não, não aparece aqui. A gente tem que ir na mochila. Selecionar ele. É o que a gente está fazendo, cara. É, beleza. É, bacana, velho. Vamos aqui. Cara, aqui vai ficar o vídeo muito pesado para o YouTube, mano. Vocês vão ver. Vem comer 3GB de memória, velho. Mas vamos lá. Porque eu estou gravando em HD, galera. Para vocês terem uma boa visão aí do jogo. E aí, velho. O que é hoje para a gente fazer mais? Ok, velho. Para seguir o tio, velho. Espera aí. Ah, só tem tudo aqui mesmo. Para seguir as coisas aqui, eu acho. Vamos selecionar a 12, que com certeza vai aparecer zumbi aqui, mano. Para a gente pegar. Beleza. Selecionei. Pegar aqui as coisas. Pedra, eu acho, né? Pronto. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem outra pedrinha. Esse aqui é bem apoiadinho. Cara, hein? Pega aí, velho. Tem que ficar branco assim para a gente pegar bem apoiado. O que é isso aqui? Mais um negócio daqueles. Pronto. Vai. É bom recurso, mano. Recurso. Comida. Não é para quebrar isso, não, mano. É para pegar esse negócio aqui. Ah, tem uma pedrinha aqui para a gente quebrar. Selecionar. Pronto. Pronto aí, galera. Opa, opa. Mais alguma coisa aqui. Espera aí, galera. Pera aí, pera aí. Tem que ficar aqui no selo da cara e aperta aqui embaixo. A gente pega tudo. Mais um aqui, ó. É o cachorro que está levando a gente, né? Para a gente pegar esses negócios. Selecionar logo a arma. Cadê a arma, mano? Isso. Olha o barulho da água, mano. Você é louco. Você está escutando o jogo aí, o som do jogo? Mas está sucio, hein? Eu acho que não cabe mais não, mano. Está cheio. Foda, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A gente tem 200 pedras, mano. A gente não perde 200 pedras, não, galera. A gente pega esse negócio aqui para a gente ir... Pronto. Agora é para ir para onde? Tem mais alguma coisa para cá? Tem sim, ó. Deixa eu me livrar desse negócio aqui. Está tudo cheio, velho. Mas de boa foi. Vem com a mochila cheia. Está indo de boa, galera. É, deve ser para ir para ali, velho. Vamos lá. Ela já está cansada. Você pode ver a respiração dela. Você é louco, galera. Que jogo, velho. Insano. Não é para cá, velho. Para onde é que ia ir? Olha só isso. Você é louco, mano. A gente não anda dentro da água, galera. Show de bola, mano. Vamos voltar aqui. E aí, cachorro. Seguir esse cachorro aqui... Ele só está indo para os lugares que a gente já veio, galera. Agora ele está voltando. Cachorro safado, você? Está bugadão, meu filho. Você corre direito. Está ficando bem de noite já. Que lindo, hein? É isso aí. Você é louco, velho. Tira até um print aqui, galera. Espera aí. Espera aí, cachorro. Show de bola, mano. Que jogo bonito, velho. Vamos lá. Aqui é para a gente ir fazer mesmo. Cadê o velho, velho? Aqui deve ser alguma coisa, não sei o que, mas... Vamos ver se o velho está aqui dentro. Cadê o velho, mano? Caraca, vai a gente seguir aquele cachorro, hein? Agora eu estou perdido aqui no jogo, galera. Não sei nem o que é para fazer aqui, velho. O velho sumiu. Será que é onde o cachorro estava, velho? Que aqui não está, hein? Vamos subir lá mais para cima, galera. E aí, Tchua, chega aí, parceiro. Ô, Pitoco. Tchua, mano. É Pitoco. Velho, cadê que ele vai, mano? Caraca, mano. Onde é que está aqui? Ó, tem um negócio aqui ainda. Ó, sim. Por isso, velho. Tem que seguir esse cachorro. Esse cachorro é importante, galera. Beleza? Vai ficar com o gaiola herdando aí, ó. Se eu tirar aqui, tem muita perda, mano. Eu tenho 200 de perda. Por aqui tem muita perda. Perda é fácil de conseguir. Será que pegou espaço? Vamos lá. Eu acho que conseguiu espaço. Para a gente pegar mais 90 perda. É insano. Insano. Eu acho que deve ser o último, né? Tem mais um aqui, ó. Escondidinho. Vamos lá. Bom para a gente, né? A gente está de comida boa. Galera, é bom a gente comer, velho. Porque é sensacional. Deixa eu comer aqui para ficar mais um pouco seco. Eu sempre sou assim, velho. Eu tenho que comer bem. Fazer a missão. Tudo na calma. Não precisa de pressa para nada. Para que pressa, né, galera? E eu vou para onde agora, velho. Já rodei esse barro aqui todo. E cadê o velho? E o velho sumiu, mano. Deixa sozinho aqui. E não sei nem o que fazer, mano. Na moral. Eu sei que só tem essa 12 aqui. Fodona. O cachorro está aí, ó. Espera aí. Cara, é complicado, galera. Aqui. Foda que a gente não entende, né? A gente está perdidão no jogo, mano. Não sei nem onde é que está aquele velho. Deixa eu ver aqui no mapa. Parece que está um mapa gigante, mano. A gente está nessa partinha. A gente começou de lá. Aí veio para cá. Nossa, mano. Você é louco. É muita coisa. Espera aí. Tem que pegar para ficar branco. Fica branco, velho. Se não ficar branco, galera, aí não vai. Ah, tem um aqui, ó. A gente tem que ficar ligado nesses negócios, mano. Vou pegar mais peda aqui. Caraca, hein. Vamos lá. Vai ser para a gente fazer arma, né? Isso. Que apareceu esse negócio aqui para a gente fazer. Oxi, que isso, mano. Agora eu entendi que é para a gente fazer, velho. Dá para a gente fazer arma. Uma nova arma. Melhor de pau, né? E agora eu vou fazer a munição. Fazer mais aqui. Ah, não dá, né? Está cheia? Ah, já está cheia já, velho. Isso é foda, hein? Agora cadê... Aqui. Para a gente carregar aqui, eu acho. Pronto. Está carregada. A nossa raspita de taulonas. Agora eu não sei o que é para fazer aqui, velho. Cara, esse negócio da porta aqui é foda, hein. Olha, você é louco, velho. O que é isso? A chave, velho. Ah, o que é isso? Está bugando a cor da porta, galera. Arma, olha só, velho. Estirosa. Deixa eu tirar essa carta e proteger. Meu Deus, vamos lá. Tem mais aqui. Eita, mano, um zumbi aqui. Um gigante. Cadê do meu cachorro? Meu Deus. Cadê o velho para me ajudar? Sozinho aqui, galera. Sozinho. Aí é foda, hein, velho. Pronto. Conseguimos. Tem um negócio aqui. Espera aí. Está cheio de pedra já, velho. Caraca, mano. Que jogo, hein. Vamos lá, galera. A gente tem um estilo herdando, mano. É foda, hein. Daquela hora. Para fazer arma. A gente perdeu meio vídeo daquilo ali, velho. É uma drop. É isso? É. Que da hora. Vamos lá. Vamos levar algumas coisas aqui, mano. Tem outra coisa para caralho. O que eu tenho aqui? Nossa, mano. Onde vai? De madeira. Tem madeira demais, velho. Madeira a gente consegue fácil. Agora ele vai aparecer, esse cagão, velho. Meu Deus. Olha o zumbi aqui, velho. Olha o zumbi aqui, velho. Mata esse gigante. Esse gigante é para que jogue um negócio na pessoa, galera. Para a gente ir para onde? Aí, peguei aqui para encontrar o velho ali já. Ok, velho. Seguir aqui, galera. Galera, eu acho que eu vou ficar por aqui, velho. O vídeo já está bem gigante aí. E na outra parte a gente continua daqui, ok, galera? A gente continua aqui. Vamos tomar esse zumbi. Beleza? No outro vídeo a gente continua daqui, ok, galera? Então, se gostou, deixa aquele like maroto e se inscreva que o jogo está sensacional, ok, galera? Então, fui, galera. E até o próximo vídeo.